Hora de usar o meio de transporte favorito da From Software Mas, primeiro, aparentemente tem uma caverna atrás da cachoeira aqui Tipo, isso é algo que eu sinceramente não havia descoberto Simplesmente pelo fato disso aqui ser uma cachoeira imensa E você tem que explorar bastante aqui Não, sério, não tem... Eu me lembro de ter visto uma caverna Uma caverna que você pode, inclusive, utilizar para dar uma pequena escalada E simplesmente subir num lugar e ficar derrotando todo mundo utilizando flechas Eu acho que eu estou completamente enganado Eu me lembrava até de, inclusive, ter um item envolvendo isso Ou simplesmente eu não estou saltando o suficiente em pedras desse jeito Sinto muito Elden Ring ficar saltando em pedras desse jeito Não é realista Essas pedras estão molhadas Você escorregaria e cairia de bunda no chão Ou possivelmente bateria a cabeça numa pedra de ângulo agudo E iria retornar para a graça que convenientemente está ali Ou isso de repente faz, sei lá, eu pensar Em algum jogo que seria uma mistura de Elden Ring com co-op de alguma maneira Mas agora que eu estou pensando Eu acho que isso já existe Eu acho que isso já existe Eu acho que eu vi o Iron Pine... É... Iron Pineapple jogar algo parecido antes Então, quer saber, deixa pra lá Minha piada não é tão engraçada Assim, a propósito Notável que esse caixão é um caixão que sobe Não um caixão que desce Ao contrário do de costume Existe lore sobre utilizar caixões como meio de transporte Nesse jogo? Tem alguma coisa escrita nas descrições? Quer saber? Tanto faz Eu não irei me incomodar com isso Vamos se precisar de jogar Juba Atravessando completamente tudo ali Meu, agora eu não sei Tipo, a primeira vez que um caixão foi utilizado para te teleportar em qualquer um desses jogos Foi o caixão do Nito Ou tinha outro em algum jogo anterior Ou sei lá Era algo que existia em algum Kingsfield Eu não sei Sei lá Se bobear de alguma maneira tem alguma coisa parecida em Armor Core Agora que eu tô pensando Bom, nós chegamos aqui no Abismo das Raízes Profundas Sem dúvida alguma Propósito Interessante Que tipo Uou Isso aqui é mais Jogo Windows Windows Isso aqui é mais alto De onde a gente estava Realmente não parece Mas é Mas é, a gente tá num nível mais elevado E a propósito A gente já tá aqui O que é bem mais longe O que é bem mais longe Sem dúvida alguma Mas E agora que eu tô pensando Vamos fazer algo aqui Vamos para a Torre Divina De Kayled Logo de uma vez Ativar a Runa do Radan Senão eu vou esquecer disso E esquecer disso Honestamente não vai ser Super consequente pra mim Mas tudo bem Eu acho que eu tenho Stats suficientes Para me aproveitar dessa Grande Runa Então é exatamente por isso Que estamos indo pra cá Oh Meu É um pouquinho difícil Você identificar essa Porta aqui A propósito Como sendo uma porta E tem algumas Portas Que são Um pouquinho difíceis De se identificar Pra falar a verdade Nesse jogo Que é realmente notável Hum Aquela janela está aberta Aquela Aquela janela está Definitivamente aberta Será que dá pra eu saltar Pra essas janelas E fazer alguma coisa Eu não sei Mas Sem dúvida alguma Elas estavam com a iluminação Bastante bugada ali Meu É fácil de você esquecer Que aquilo era simplesmente o O centro Dessa torre Muito fácil de se esquecer Sem dúvida alguma E aqui você tem Uma visão Extremamente Boa De tudo Oh Uau Dá pra ver A fornalha dos gigantes Daqui Isso é Meio insano A propósito E é o Peraí Hoje é quinta-feira Hoje é Quinta-feira Ok Provavelmente Isso é o que está causando As travadinhas Windows Da hora que você não percebe que isso está acontecendo Até você começar a jogar um videogame É realmente incrível Mas E é Se você não Não conseguiu Verificar tudo Aqui ainda no jogo Está procurando lugares Para você ir Isso aqui é Certamente Um bom lugar Para você sair Admirando A paisagem Dá pra ver As terras ali O coliseu Que não dá pra você entrar A torre divina de Ljurnia Dá pra ver Duas terras ali E é Isso Isso aqui é Realmente legal Pena que Tipo O mundo Continua sendo Razoavelmente Lineado No sentido de Oh Você vai de aqui Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Dá uma voltinha E assim que Termina o jogo Porque Simplesmente A propósito Não sei se isso foi Proposital Ou não Mas O mapa Aqui das Terras intermédias Meio que É basicamente O mapa da região De Hokkaido No Japão E Eu acho que Isso é Intencional From software Meio que Casualmente Ei Tem uma torre divina aqui Casualmente Tentando Dar uma De Pokémon Aqui Eu ia Oh yeah Tem uma coisa A fazer Aqui em Kaelid Que acho que Eu não fiz E essa coisa É derrotar o dragão Que existe aqui Yeah Simplesmente Não derrotei Aquele dragão Até agora Deixa eu Trocar A grande runa Aqui Propósito Grande runa De Radam Aumenta pontos E tais Pontos de Eu não me lembro Qual que é o F E vigor máximo Ou seja Realmente bom Não vou ativar agora Porque Eu sinto Que esse dragão Vai acabar me matando Mas Ok Vamos Vamos ver Como é que isso vai ser Pera aí Mas não Antes De eu Equipar Sebo De ferida De dragão Ok Deu uma distraída Aqui Brava Mas tudo bem Ok Ah Rolê atrasado Decepcionante Mas está valendo Oh Quero saber Isso parece razoável Ok Exceto Ok Continua sendo razoável Oh Qual é Aquele O fogo Veio ali pra trás Nada justo Nada legal Ok Perfeito Ok Esse dragão É Bem mais fácil De se atacar Do que eu pensava De derrotar Eu me lembrava Tipo Dele ser Realmente Tão Irritante Quanto o Hellkite Ahn Não Certamente não Ok Ele está Utilizando Pois é Exceto Nesses momentos Quando ele ataca Desse jeito Ahn Yeah Isso é um problema Ok Eu vou simplesmente É Continuar Atacando os pés Continue Atacando os pés Cabeça Quando possível Mas continue Atacando os pés Quer saber O sebo Antidragão Aqui está É o que mais Estava ajudando Agora que eu estou pensando Ok Torrent Sim Torrent Não Ok Não fui Completamente Incinerado Uh Ok Está tudo Bem ainda Está tudo Bem ainda Uh Está tudo Bem ainda Ok Acho que Tipo Carregar R2 Não é algo Que Espera aí Uh Consegui derrubar ele Espera aí Não Você está Ah Eu tinha todas as chances do mundo Mas elas foram Ok Ok Mais Mais fogo Mas eu te alcanço Vamos lá Oh yeah Esse é o Grail A propósito Oh Peraí 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 Não Não Você fica mó tempão ali Sem poder Realizar ações naquele momento Ok Bebe Rola Ok Rolada Atrasada Mas o importante É Tchau Adeus dragão Que eu me lembro de ser extremamente irritante Menos irritante do que eu lembrava Mas dá uma quantidade bem grande de runas aqui Oh yeah Cavernas da Fenda do Dragão É isso aqui É acredito que essa aqui Esse é um lugar que é bom ir Ok Estamos explorando Caelid de novo Como é que isso aconteceu? Eu simplesmente me distraí E pronto E isso é o que está acontecendo agora De repente Oh yeah Essa aqui é a caverna do loading extremamente longo Certo Deixa eu Utilizar Colmas aqui Yeah yeah 20 mil Isso não é o suficiente para dois níveis É absolutamente não é o suficiente para dois níveis Vamos tacarmos nessa hora E vamos utilizar Três dessas E agora isso deve ser suficiente para dois níveis Ok O que melhorar agora? Não é o suficiente para dois níveis Tudo bem Peraí Impressão minha Eu estou ganhando um pouco de runas Toda vez que eu sento Na graça Definitivamente Parece Mas enfim Vitalidade Está bom E eu ganho bastante aumentando ela Mas Fortitude Mas Eu acho que eu já tenho o suficiente Quer saber? Está tão bom Aqui tudo Que eu vou começar Aumentamente Para utilizar Mais liberalmente Algumas cinzas de guerra Aqui Ok Urção Está na hora De te enfrentar E ver o que você causa Ok Quantidade de dano que eu estou causando Realmente pequena Meu Saca que ele vai De um lado para o outro Realmente Absurdamente Ok Peraí Mais facilmente Você pode derrubar Ok Isso é bom E eu esqueci completamente Que era essa cinza de guerra Que eu estava usando Como eu esqueci disso Não sei Mas tudo bem Pare de ficar Indo Em 10 milhões De direções diferentes Por propósito Você está começando Me lembrar um pouco Do Vort Só que tipo O Vort Do Vale Boreal Edição Completamente Turbinada Championship Edition E etc Tipo Esse urso aqui É o último Chefe secreto Do jogo Ok Deixa eu quebrar A tua postura Por favor Aleluia Ok E tchau Meu Quantas pancadas Eu tenho que te dar Até você aprender A sua lição Muitas evidentemente Propósito Eu evidentemente Realmente Não estou Nem tentando Aparar os ataques Dele E etc Mas Sinceramente Eu nem sei Se é viável Você tentar Sair aparando Os ataques Do ursão Peraí Ah Então faz Derrotado E eu consigo Um item Ainda por cima Olha a quantidade Minúscula Que você consegue De recuperação Ali Caso vocês estejam Pensando Se é uma Boa ideia Ou não Voltar ali Para a graça E etc A resposta é Não Não é uma boa ideia Porque ele vai Se precisar de retornar Ali Eu acho Que tem Uma Estaca De marca Que a gente Vai poder Utilizar Então Está tudo Está tudo Ótimo Está tudo Joia Vamos Seguir Eu estou Completamente Perdido Eu estou Extremamente Perdido Neste Momento Ok Aquilo Não leva A gente Para Bom Leva A gente Adiante Isso Aqui É Peraí Deixa eu Ativar Aqui A lanterna Ok Fantástico E dá Para Ver Um pouquinho Mais Tem Três Caminhos Ali Isso Também É um Caminho Que faz A gente Se adentrar Ok Tudo Bem Eu escolho Este Caminho E aqui Eu encontro O talismã Do touro Cabra Peraí Um Momento Aumento Equilíbrio Isso É Bom Isso É Muito Bom Ok Vale a pena Você ir Aqui Você vai Sofrer Um pouquinho Com o urso Sem dúvida Alguma E vai Ter que Persistir Uma certa Quantidade De tempo Mas Aquilo É bom Especialmente Se você Estiver Utilizando Armas Leves E etc O que Não é O que A gente Está Fazendo Sequer Remotamente Mas Está Valendo Definitivamente Ok A caverna Continua Se dividindo Em Diversas Outras Cabras Lobos Ok Sabe Isso Aqui Está Me Lembrando Bastante De Sabe Segunda Da Torre De Brumas O Segmento Exclusivo De DLC Eu Sinto Que Eu Já Fiz Essa Comparação Em Algum Outro Episódio Mas Tudo Bem Ok Não Imaginava Que Aquele Lobo Fosse Ter Uma Quantidade Tão Grande De Vida Mas Tá Valendo Sangue De Fera Meu Esses itens Aqui Que Simplesmente Estão Itens Básicos Eles São Um Pouquinho Frustrantes Eu acho Que tinha Que ter Três Categorias De Itens Brancos Itens Amarelos Itens Roxos Amarelos Seriam Tipo Os Bem Bem Basicões Que Você Poderia Simplesmente Oh Vocês Serão Chefes Acredito Que Sim Ok São Homens Serra De Farum Azula Sério Tão Básico Assim Ok Eu Não Vou Reclamar Eu Vou Simplesmente Apertar R2 E Completamente Destruir Completamente Destruir E eles Nem Estão Fazendo Uma Quantidade Grande De Dano Ok Um Já Era Agora Ok Ele Tá Arremessando Boomerangues Ali Mas Tipo Peraí Eles São Tão Facilmente Atordoáveis Por Expand R1 Peraí E Bem Vulneráveis A Fogo Também Ok São Facilmente Atordoáveis Mas Tipo Esse Cara Aqui Fica Saltando Para Trás O que É Super Inconveniente Mas Tudo Bem O que Uau Isso Foi Fácil Isso Foi Super Super Fácil O Talismã De Draco De Fogo Mais Dois Ok Não Imaginava Que Eu Fosse Ganhar Algo Tão Notável Ali Mas Tudo Bem Enfim A Expedição Terminou Vamos Voltar Ao Topo Da Grande Cachoeira Pera Um Momento Se A Gente Estava Aqui Ao Fundo Rio Chifra Isso Significa Que A Gente Subiu Cachoeiras Por Aqui Tudo Até Chegar Aqui Na Base Da Térvore Isso Soa Um Pouquinho Absurdo Só Dizendo Oh Olha Só O que A Gente Vai Enfrentar Ali Quer Saber Eu Estou Animado Para Fazer Isso Que Eu Vou Conseguir Unas Suficientes Ali Para Conseguir O Nível Vai Ser Fantástico Por Que Eu Me Defendi Rolei Ali Ao Invés De Defender Boa Pergunta Oh Oh Você Lançado Longe Ali Então É Melhor É Melhor Você Rolar Sem Núvida Alguma Ok Eu Não Estava Pensando Direito Mas Está Tudo De Boa Não Estou Rolando Bem A propósito Nem Um Poco Oh Aquele R2 Foi Um Pouquinho Abusado Demais Ok Pare De Jogar Feito Idiota E Simplesmente Vença Ok Tudo Joia Ok Por que Você Tinha Dez Horas De Invencibilidade Ali Senhor Avatar Avatar Da Térvore Isso Soa Um Pouquinho Absurdo Ali Eu Discordo Dessas Hitboxes Mas Tá Bom Beleza E a gente Consegue o cajado Do avatar Deixa eu ver Isso aqui Se eu não me engano A coisa que mais presta Ali é A cinza De guerra O que não Exatamente Vale Muito A pena Você Utilizar Mas Tudo Bem Enfim O que eu tenho a dizer aqui sobre essa região inteira subterrânea É que ela definitivamente é uma região onde você vai cair em buracos Muitas vezes Porque É tipo Lembra O Árvore oca que você tinha que descer em Dark Souls Isso aqui é basicamente o equivalente Só que é uma zona inteira E não é tão Horrivelmente secreto Ok Vem Cá Ei 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 Você Volta aqui Ao propósito Não me pergunte como Mas eu não tinha percebido que isso aqui era uma formiga gigante Tem mais de uma formiga gigante E é como Como eu não vi Essas formigas eu não sei Mas elas Te atordoam Tremendamente aqui Portanto Tenha cuidado Eu simplesmente Pensei que Essas eram gosmas Ali tipo Aquela perto da Ah Quer saber Tanto faz Eu Não me lembro exatamente do nome do lugar Mas enfim Tem formigas aqui No lugar inteiro E elas são meio que básicas E simples De você enfrentar Só que Ao mesmo tempo Meio que não Enfim Bem básicas de enfrentar Mas ao mesmo tempo Tipo Elas são fáceis De atordoar Mas elas Também te atordoam Bastante Então Simplesmente Um daqueles negócios Se você Não tiver cuidado Você vai acabar morrendo E ficando Frustrado E vai ser bem engraçado Então O fator de comédia Acaba fazendo tudo Compensar Como quase Aconteceu Ali com Com a possibilidade De eu ter caído Ali Mas é Espero Espero que você seja Bom Em controlar o torrent Enquanto você está aqui Caso contrário O pedra de forja O pedra de forja 6 Pedra de forja 6 Foi adquirida Exatamente O que eu queria Eu me lembro De ter Essencialmente Algumas rotas Diferentes Que você pode Tomar por aqui Mas sem certeza A propósito Como você pode perceber Até algumas Formigas Voadoras Que vão ser Mais irritantes Do que o de costume Quer saber Tão irritantes Inclusive Que eu vou Simplesmente Fazer potes Eu vou Colocar Esses potes Aqui E eu acho Que isso Deve ser bom Ahn Isso aqui é uma rota Inteira Dentro dessa caverna Não sei Gostaria Que não fosse Mas Olha Definitivamente Uma rota Cheia De formigas A propósito Uma coisa Que eu tenho a dizer É que isso aqui É basicamente Um lugar Excelente Pra sair Adquirindo Runas Porque Bom Vocês verão Logo Logo Ok A maneira ideal De enfrentar Essas formigas Aqui É simplesmente Acabar com elas Imediatamente Olha só Olha a quantidade De formigas Ali É uma quantidade Realmente grande Simplesmente No teto Preparada Para Atacar Você Então Tenha Tenha cuidado Para não Ser Devorado Aqui Ok Deixa eu ignorar A formiga Rainha Ali Por uns Momentos Ah Eu não consigo Arremessar Tão longe Ou tem um monte Dessas formigas gigantes Aqui Agora que eu estou pensando Ok Deixa eu te enfrentar Aqui Felizmente Essas formigas Não exatamente Conseguem se mexer Muito bem Então Elas tem Runas de Numen Então Excelente lugar Para conseguir Ok Eu sabia Que isso Não funcionaria Ok Qual a melhor maneira Estou começando A achar Que essa É hora De eu utilizar Arma Gigante Ok Estou pesadão Então Deixa eu só Ok Tirar as calças Não basta Ok Perfeito Perfeito Acredito Que isso aqui É razoável Para o que a gente Está fazendo Não sei se é Meu Eu não tinha nem Utilizado o voto dourado Quanto aquele dragão Eu simplesmente Esqueci completamente De sua existência Uau Eu errei Como Ok Formigas Aparecem Yeah Tor do ar Serve bastante O pedra de forja Sombria 6 E você Caia fora daqui E você aí Caia fora daqui E Uou Eu lembro que eu tinha falado Sobre um monte de formigas Yeah Ok Calma aí Peraí Torrent Torrent pode ser utilizado Aqui Ok De novo Ok Isso Uh Quase Deu extremamente Errado Meu Simplesmente Pensei que Todas elas Tossem Tipo Fazer uma fila Ali E Calmamente Iriam me enfrentar Mas não Nada disso Ok O importante Foi tudo ter dado certo E aqui Aqui é definitivamente Um lugar onde Alcance É o que acaba Valendo mais do que tudo Mas é Ok E arco de runa Em cada uma Dessas formigas Aqui também É realmente ótimo Oh Tem Tem formigas normais Aqui Formigas Normais Não Estão Completamente Imóveis Ali Então vamos Vamos com calma Ok E com isso Nós acabamos Com todas as formigas Que tinha aqui Correto? Acredito que sim Continuar Utilizando Espada gigante De Radan Sim ou não? Boa pergunta O importante É que Estrelas Pristinas É Possivelmente Uma das Piores Um dos piores Encantamentos Que você pode Ter no jogo Inteiro Ao propósito Quer saber? Ok Dois desses Acabam com uma Formiga voadora Bom de se saber Ok Sabendo Isso Perfeitamente E agora Que eu estou pensando Esse lugar aqui Também Acaba servindo Como uma Pequena zona De treinamento Para mais tarde Exceto Que a zona Que eu estou pensando Não tem o torrent Então Acaba Não valendo Ok Eu posso Saltar para lá E seguir por ali Mas isso Seria simplesmente Um caminho alternativo De chegar até aqui Então deixa eu Deixa eu seguir Até a próxima graça E depois eu Acabo Explorando Naquele lado Pedra de Forja 4 Espera Eu estou pensando De pedra de Forja 4 Ou pedra de Forja 6 Agora eu não consigo Mais me lembrar Tudo bem Lembrar não é tão importante Ok Tem muitas formigas ali Muitas formigas e Agora eu estou pensando Onde exatamente Eu consigo O mapa desse lugar Porque E alto Curioso Soltar por aqui Não é inteligente De modo algum E esse lugar aqui Parece Como uma armadilha Mas Eu decido Ver o que é isso É uma runa dourada 5 Sério? Só 5? Isso parece Sei lá Um pouquinho Frustrante Mas tudo bem Nada? Nem ali embaixo? Ok Bom Tinha uns itenzinhos Básicos Então Tinha alguma Coisa Mas É Eu assim Ok Isso aqui é evidentemente Um lugar onde você deve Simplesmente Sair correndo Ok Pé de aquecimento Rona dourada Pé de Forja Muitas formigas Uou Elas são rápidas Ok Hora de correr Simplesmente Hora de correr Não É hora De ficar Pera aí Que raios é isso? Ok Simplesmente Aquelas borboletas Fazendo aquele lugar Brilhar Não estou Interessado Em explorar Tanto aquilo Ahn Procurando Uma graça Encontrando Uma graça É Eu acho que é a primeira Dessas que a gente Encontra por aqui Mas é Realmente frustrada Com O Godwin Porque Ele está por ali Mas Tudo bem Pode Pode continuar chorando Por aí Eu vou simplesmente Descansar aqui E conseguir um nível Não conseguir um nível Porque eu não tenho o suficiente Portanto Tá na hora De dar Uma surra Em algumas formigas Ok Eu posso Seguir por ali Mas eu posso Ok Antes que eu me esqueça Está na hora Ei Olha só Todo Aquele extra Que a gente Acabou de conseguir Isso aqui é super útil Realmente Super útil Utizar a runa de Radan Agora eu só espero Que eu não Acabe morrendo Feito um imbecil Porque Isso vai acabar Comigo Meu Quantidade de formiga Ok Eu Tenho Oh Tem muitas formigas Aqui também Tem tantas formigas Tem tantas formigas Ok Mas No caso Ok Elas estão voando Ahn Deixa eu tentar Atrair todo mundo Aqui É Tudo de uma vez E agora Vamos deixar A gravidade Resolver Gravidade Está dando Uma resolvida Aqui Ok Ok Estou cercado Hora de me Recuperar Vamos lá Deixa eu ficar Cercado novamente E de novo Ok Formigas voadoras São irritantes Ok Cai fora Cai fora Lembre-se Torrent Está aqui Para isso E Quer saber Eu nem consigo Muitas runas Aqui Qual Qual exatamente No meu plano Não sei Um plano Evidentemente Ruim Porque o que Eu realmente Quero fazer Aqui É sair Dando uma Explorada Nessas raízes Ver se eu encontro Sei lá Um item Aqui em cima Coisa parecida Existe um motivo Desse lugar Estar defendido Por tantas formigas Esse motivo Deve ser Ter um item Em algum lugar Ou não Ou ali Simplesmente Um caminho Ruim Que você Pode Desear Completamente O problema Desses lugares Que tem um monte De raízes De árvore Em Dark Souls E etc Que acaba sendo Bastante obscuro E difícil Você conseguir Interpretar Corretamente O que fazer Ok Hora de retornar Para cá E seguir Pelo caminho De sair Pulando Por aí O caminho De seguir Pulando Por aí Evidentemente É o mais Perigoso E eu não Deveria ter Gastado um Arco de runa Ali Mas é o que Eu vou fazer Peraí Dá pra subir Ali em cima Ok Tem Tem uma linha De formigas E tem um Caminho alto Ok Como é que Eu chego Ali Como De fato Eu chego Ali Através De um Outro Caminho Eu imagino Ó Agora eu estou Curioso Agora eu estou Extremamente Curioso Porque aí Seguindo a partir Daqui Só faz A gente Seguir Por aqui Ok Tem um item Ali Eu estou Intrigado Você segue Por ali Realmente Realmente não tem Muito motivo De eu sair Enfrentando Aquelas Formigas Agora que eu estou Pensando Ok Mas é Eu vou simplesmente Tratar aquele Caminho de cima Como Não sendo Viável De se alcançar Neste momento E é melhor Assim Agora só falta Isso aqui Não ser um Item Nem um Pouco Bom E eu Acabar Caindo De alguma Maneira Peraí Estou Começando A achar Que não Dá para Chegar Aqui Se eu Não Tomar Aquele Dizio Todo Estou Achando Errado Para falar A verdade Ok Alguma Formiga Vai Me Perturbar Parece Que sim Considerando O que Eu vi Ali Embaixo Mas tudo Bem Não Não perturbe Por favor Eu vou Simplesmente Ficar Jogo Por que Você Não está O jogo Não estava Deixando Eu descer Do torrent Isso É uma Trollada Tremenda E aquilo Não era Nem Um item Bom Para o que A gente Está Fazendo Então Trombola Trollada Tremenda De fato Como é que Eu chego Ali no alto Daquela Raiz Ok Tanto Faz Eu não Vou Me Preocupar Em Ficar Examinando Isso Se bem Para Falar Verdade Foi Por ali Que Eu Acabei Explorando Da Primeira Vez Eu Acho Que Talvez Ok Agora Não tem Como seguir Em linha Reta De maneira Alguma Certo Vamos Por aqui Por essa Cachoeira E por Essas Raízes Meu Simplesmente A todo Momento Que se Passa Acredito Que eu Vou Acabar Ignorando Bastante Coisa Aqui De uma Maneira Que acaba Me incomodando Mas Tudo Bem Porque Olha Esse lugar Aqui Acaba Sendo Tão Difícil De você Compreender Que é Algo Incrível A propósito Tá vendo Esses inimigos Aqui Yeah Essas Gárgulas Aqui Que estão Meio Detonadas São Basicamente Pinhatas Fáceis De se Derrotar E você Consegue 3 mil Ok 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 Eu não Tinha nem Reparado Nisso Mas Tem Basiliscos Aqui Eu tinha Percebido Que tinha Alguns inimigos Saltando Contra Minha Mas eu Não tinha Identificado Exatamente Que eram Eu Agora Identifiquei Exatamente O que eles E eu Não estou Gostando Qual É Urso Quer Saber Não Ou Eu esqueci Completamente Que os Ursos Conseguem Te perseguir Muito bem Ali Então Eles Não vão Conseguir Me perseguir Por aqui Que Ah Isso Acaba Fazendo A garganta Doer um Pouco Mas é Mapa Mapa Encontrado É tão Difícil Você Conseguir Distinguir Qualquer Coisa Qualquer Item Possível Etc Ok Tanto Faz Tem um Cavaleiro Ali Que parece Ser um Cavaleiro Fantasma De algum Tipo Não me Lembro Se eles São fáceis Ou difíceis De se derrotar Eles São Extremamente Fáceis De se Derrotar Que Explosão É Essa É Simplesmente Uma Dessas Gágulas Ok Então Deixa Eu Derrotar Uma Delas Aqui Eu Sei Que Eu posso Seguir Aqui Por um Caminho Alto Com Essas Raízes Etc Mas Eu Acho Que Explorar Aqui Embaixo É É Melhor Coisa Que Eu Posso Fazer A Princípio Portanto Deixa Deixa Eu Ficar Com Calma Aqui Sai Saltitã Oh E tem Um monte De Guerreiros Ali Sem Cabeça Deixa Eu Ver Eles São Perigosos Vale A pena Você Enfrentá-los Eles Não São Perigosos Eles São Soldados Bem Basicões Que Nos Dão Ei Olha Um escudo de latão Peraí Só Não me Engano O escudo de latão É tipo Bem Competente Muito Mais Competente Do que Qualquer Pessoa Imaginaria Mas Eu Não tenho Certeza Ao mesmo Tempo Ok Sai Pra lá Basiliscos Eu Não Quero Nada A ver Com Basilisco Ok Tem Um Grande Saltão Ali Que Serve Como Atalho Você Parece Importante Oh Yeah Definitivamente Importante Ok Calma Aí Calma Aí Calma Com Todo Mundo Oh Yeah Ele Se Teleporta Porque É Claro Que Sim Sai Fora Meu Qual É Por que Esse Basilisco Tem Uma Quantidade Tão Grande De Vida Ei Pare Lançando Atões Aí Isso Não é Nem Um Poco Legal Peraí Eu Sei Exatamente Que Tipo Uh Ok Morte Se Aproxima Ah Ah Eu Não estou Tratando Isso Aqui Com Respeito Devido Meu Olha Que Quantidade De Tempo Ok Ah Fogo Ok Se Exatamente Que Tipo De Cavaleiro Esse Cavaleiro É Isso Não Foi Inteligente Mas Cavaleiro Derrotado Não Deixou Item Nenhum Eu Estou Frustrado Mas Ok Torrent Torrent Me Tire Daqui Me Tire Daqui Pelo Menos Até O Nível De Morte Existente Ali Dá Uma Severa Diminuída É Ok É São Os Cavaleiros Ali Da Da Hayley Tree Um Deles Se Encontra Ali Num Rimada Não Intencional Mas É Ainda Ainda Não Identifiquei O Nome Traduzido Em Nenhum Lugar Daqui Então Vamos Vamos Ignorar Isso No Momento Ah Aquilo Foi Um Pouquinho Complicado Oh Tem Ambulante Aqui No Subterrâneo Eu Tinha Completamente Me Esquecido Disso Ok Tá Aí Algo Bem Interessante Certamente Mas É Vamos Simplesmente Sai Explorando Por Aqui Item Pedra De Forja 5 Muito Que Foi Isso Quer Saber Eu Testaria O Que Raios Foi Aquilo Mas Ao Mesmo Tempo Eu Acho Que Isso Não Seria Super Bom Então Tudo Bem Deixa Eu Pegar Essa Graça Então Tá Tudo Certo Ok Meu Esse lugar Imenso Eu tinha Esquecido Completamente O quão Imenso Esse lugar Que Era Ok Mas Acredito Que Isso Aqui É Tipo Uma Arena Só Isso Aqui É Coisas De Verdade Ok Vamos Continuar Explorando Aqui Esse Canto Quer Saber O Jeito Que Eu Tô Explorando Essa Parte Aqui Do Mapa É Tudo Menos Metódica E são Oh Perde de Forja Ok Isso aqui Parece um bom lugar Definitivamente Uma dourada 9 Uma dourada 8 Uma dourada 8 Borboleta E Acho que isso foi uma Perde de Forja 4 Qual é? Eu preciso de perde de Forja 6 Se você me dar mais dessas Eu vou ficar realmente feliz Mas Nesse exato momento Está na hora de conseguir mais um nível Mais um nível de mente Eu acho que deixar aquilo em 20 Vai ser mais do que razoável Qual é o que eu estou pensando? Ainda tem a parte interior daquele edifício para a gente explorar Portanto é exatamente para cá que eu vou ir Ok Baselistas continuam sendo um problema Uhul Olá Eu não havia te visto Ok O que você tem aí? É Pedra de Forja Sombria 6 Qual é? Eu preciso de uma pedra de Forja Sombria 7 Isso é o que eu preciso Ok Especificamente Aqui é o lugar que eu tinha que ir Espera aí Ah Só tem um monte dessas Gárgulas detonadas aqui O que honestamente mais significa que isso aqui vai ser Um bom lugar de farmar coisas Ok Só uma delas estava realmente ativa Uhul Corte de vácuo Isso aqui é bom Realmente bom Tá aí algo que Se bem que eu não sei Se acaba funcionando na minha clava ou não Hum Estou intrigado Estou curioso Mas Eu ia dizer não o suficiente para testar Mas Yeah Definitivamente o suficiente para testar Ahn Deixa eu ver Cinza de guerra Cinza de guerra Clava E Morte de vácuo Não parece ser compatível Ok Foi o que eu imaginava Ahn Ahn Yeah Deixa o suficiente Continuar Explorando aqui embaixo Deixa Deixa as raízes Ignoradas aqui Por enquanto Porque isso aqui é melhor Uma coisa Que eu distintamente me lembro Aqui sobre este lugar É a existência de algum cavaleiro de crisol Que é super complicado De você derrotar Acredito que não deve ser aqui Devido ao meu nível Atual Mas Ok Vamos ver se Não Isso aqui é simplesmente um daqueles cavaleiros Que Me causou problemas no passado Ok Vamos utilizar o elixir magnífico E Ó Qual é Isso foi estúpido Mas tá valendo Uou Fui atordoado ali Ok Uh Quase A minha estratégia foi utilizada contra mim Ó qual é Sério Ei Seu escudo é bom demais Isso Retrapassa Uh Pelo menos esses basicões Não são problema Ok Tudo isso foi feito Para eu conseguir o que? Oh Exatamente O que eu queria Eu acho que eu agora posso elevar Essa Árvore? Essa arma Até É O nível máximo Dela Ok Eu poderia imediatamente Agora Falar com o Uigi E ver se eu melhoro a minha arma Mas vamos deixar isso de lado Por enquanto Vamos deixar isso de lado E Ok Vamos Vamos ignorar aquele Malzunel Acho que derrotar aqueles inimigos Também não é algo que vale muito a pena Ok Vamos pegar esses itens Ok Ok Oh Qual é Eu estou um pouquinho frustrado com isso Pensei que Não olhem para trás Muito obrigado Ok Eu sei que se eu continuar Seguindo em frente Ok Oh oh Droga Eu fui ver isso Ok Pense 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 Qual é a melhor coisa De se fazer neste momento Simplesmente Cavalgar de volta A graça Que eu tinha ali Quer saber Para falar a verdade Tem algo Melhor Que eu posso fazer neste momento Antes Que eu acabe me esquecendo E esse negócio No momento É que tipo E é Como vocês podem notar Tem um outro caixão aqui E esse caixão Se eu não me engano Pense Pense Para falar a verdade Eu não sei para onde Isso aqui te leva Eu tenho algumas hipóteses Eu tenho uma hipótese principal E algumas hipóteses tangenciais Que eu não sei Se são verdadeiras ou não Estou curioso Isso aqui vai me levar Para onde É porque O que eu estava pensando No teleporte Onde eu estou Espera aí Isso aqui simplesmente Levou a gente de volta Para a cachoeira Estou começando A achar que sim Ou você É levado Para o rio Ancel Embaixo De Lyunia Um caminho Alternativo Eu não sabia Que tinha um caminho Alternativo Para o rio Ancel Eu não sabia Ou pelo menos Não lembrava Que tinha uma maneira Alternativa De chegar aqui Espera aí Ou isso aqui É a única maneira De chegar aqui Ah Eu estou Cada vez Mais confuso Mas Se eu não me engano Não tem nada Super importante Aqui Nada realmente Interessante Para mim Nesse momento Mas Ei Consegui um ponto De teleporte Ali E isso é o que Realmente importa A propósito Eu não tinha Reparado nisso Mas É a cidade Eterna Sem nome Isso aqui É mais uma Das cidades Eternas Só que ela Está Mais detonada Do que o de costume Eu estava pensando Que a arquitetura Era Meio similar Mas É isso Eu Simplesmente Me lembro de Ter visto pessoas Discutindo Sobre A cidade Eterna Sem nome O que ela Significava Etc Eu estava Meio que Mas Não só Tem duas Dessas No jogo Cadê a Terceira Eu simplesmente Não identifiquei A terceira Porque ela Estava Super detonada Ok Lembro que Eu tinha Dito sobre Chefe Você É o Chefe Ok É a Silúria E ela É Meio Moleza Com Os equipamentos Que a gente Tem Ok Minha Preocupação Pode Ter sido Exagerada Definitivamente Muito Exagerada Meu Me lembrava de ter perdido Tantas vezes Aqui Mas ok Lágrima Defetora Completamente Anulando Chefe Sério Só 25 mil E nós conseguimos Árvore de Silúria Ok Existe 20 de fé Mas eu me lembro De ser uma Arma realmente Boa O negócio Aqui Diversas Armadura De crisol É mais leve E não Tambor Oh Isso é bom Isso é super bom Tipo Levando em consideração Tudo Ok Isso é super bom Pro peso Ok Ok Muito bom Sem dúvida Alguma Não com exatamente As coisas Que a gente tem Equipado Aqui Peraí Oh Tô com o tal Esmã de escudo Do Vamos trocar Pro grande jarro E agora Eu posso Equipar tudo Que eu quero Aqui Ok E Uh Isso é Carga pesada Quer saber Deixa eu Pegar algo Mais leve E com isso Nós temos Quase O cosplay Completo Aqui Para causar terror No coração Dos meus inimigos Ahn Essa mente Eu não tenho certeza Se os inimigos existentes Aqui nessa área Tem corações Ou não Mas Olha Tentar ficar Discutindo Esse tipo De coisa Aqui em Elden Ring Considerando A situação Absolutamente Esquisita De tudo Não é exatamente Brilhante Ou Mas sabe o que é Brilhante Aquela Cintilação Ali Com aqueles inimigos Preparados Para me sabotar Oh O basilisco Ah Quer saber Estratégia Valeu Ok Padre Forja Sombria 6 Muito legal Ahn O que acontece Se eu continuar explorando Por aqui Absolutamente Nada Ok Vamos Vamos fazer o 180 Felizmente O torrent É extremamente bom Em fazer esses 180 É Para falar a verdade A presença De tantos basiliscos Aqui é o que Exatamente Faz isso ser Um remake Daquela zona De Dark Souls É certo Que é bem Menos perigoso Com as suas quedas O que Acaba sendo Surpreendente Mas Definitivamente É verdade Isso aqui É uma zona Menos perigosa Ok Consegui uma pedra Sombria 7 Meu Quantas Ah Cintilantes Eu consigo melhorar Com isso Bom Três A resposta É exatamente Três Porque são Três Itens Que eu obtive Ali Parabéns Cérebro Muito grande Capaz De Calcular Ok Deixa eu derrubar Esse arqueiro Ok Tem que ser L2 Para realmente Derrubar Oh Sério Não foi lançado Tão longe Quanto eu queria Bom Tanto faz Pedra de Forja 6 Muito bom E agora Como é que eu saio Daqui sem morrer Oh Dessa maneira Eu acho que Esse é exatamente O item Que eu estava Querendo Ok Acho que isso É a coisa mais inteligente De se fazer Sim E o torrent Nem levou dano No processo Sério? Uma dourada 8? Eu sinto que Isso deveria ser Um pouquinho melhor Mas tudo bem Ok Peguei todos os itens Que existiam Por aqui Nesse lugar Acredito que sim Eu não tenho certeza Mas acredito que sim Acho que dá para Saltar ali Diretamente Acima Do mausoléu Mas eu não estou Interessado em fazer Isso neste momento Deixa Deixa eu voltar Aqui Com muita calma E vamos retornar Para a graça ali Bom Para falar a verdade Considerando A quantidade De runas Que eu tenho Não Exatamente O que eu vou fazer É voltar para a mesa redonda Quer saber? Eu acho que Simplesmente pelo Fato de eu estar ali Já causa Algumas coisas Deixa eu falar contigo Ok Você pode comprar Encantamentos Quer saber? Deixa eu Deixa eu comprar Encantamentos O Roji Continua vivo Ok Nada a discutir Ok Estou um pouquinho Surpreso com isso Mas está valendo O mais importante Neste momento Ok Tem duas coisas Importantes Neste momento Primeiro E é isso Eu acabei de quebrar O jogo Simplesmente Acabei de quebrar O jogo Mas tudo bem Clava de pedra Foi melhorada E eu vou precisar De mais cinco Pedras Seis Para melhorar Ela de novo Mas tipo Minha espada gigante Acaba de se tornar Acaba de se tornar Tão Extremamente Absurda Neste momento Ok Com isso Desse jeito Está na hora De a gente subir Ali pelas raízes Mas a primeira coisa Que eu vou fazer Aqui Antes de realmente Subir É que tipo Tem um vento Ali que você Pode utilizar Para subir Espera aí Será que é mais fácil Você descer Eu acho que pode ser Mais fácil descer Eu acho que isso aqui É uma boa decisão Yahoo Oh Isso aqui é só Para você conseguir Um item Isso aqui é só Para você conseguir Um item É para você conseguir Dois itens Como eu consegui Fazer aquela cagada Eu não sei Ok Saltos zagados Ok Agora deixa eu Cair aqui Em paz Fantástico Hora de pegar Esse segundo item E tranquilo Pedra de Forja 7 Ok Meio cedo Para coletar Essas Mas Está valendo Ok Chegou a hora De sair Saltando Por plataformas De maneiras Arriscadas O quão Certo Isso vai Acabar sendo Eu não sei Mas vamos lá Provavelmente Vou acabar Esquecendo Coisas Para ali Mas tudo bem 963 De dano Em cada Pancada Ok Tá tudo indo Bem Ok Eu sei Você vai Cuspir o seu Bafo explosivo Mas deixa Deixa simplesmente Acabar contigo Rapidão E a R2 Estou sinceramente Surpreso Que aquele R2 Fez Menos Dano Do que Eu imaginava Ok Eu posso Subir ali Em cima Sem dúvida Alguma Mas Deixa A gente Seguir por Esta raiz Aqui primeiro E esse item É Pedra de Forja 7 Bom Muito bom Só faltam 4 Para melhorar Minha clava Novamente Meu Incrível É que A clava De pedra Vai continuar Sendo útil Mesmo Considerando Quão absurdamente Poderosa A minha Arma gigante Que é Ok Cajado Do princípio Da morte É aqui Que você Obtém Isso Notável Aparentemente Isso é algo Que utiliza Tanto Inteligência Como fé E é O melhor Cajado Desse tipo Que existe No jogo Inteiro Mesmo Considerando A DLC O que É algo Que algumas Pessoas Não gostaram Porque Sei lá Queriam que O da DLC Fosse melhor O que é Completamente Albução De se dizer Simplesmente Por propósitos De variedade Ok Runa Dourada 8 Realmente Legal Agora Vamos Passar Por aqui Sem explodir O que é Mais fácil Em teoria Do que na prática Mas ok Já encontrei Uma graça Ali Realmente Fantástico E eu Realmente Deveria Ter ativado Aquilo Antes de qualquer Coisa Mas Não Eu prefiro Cair Aqui Será que Eu prefiro Eu não tenho certeza Ou Borboleta Nascente Sério Uma borboleta Nascente É o que O jogo Considera Como Um item Notável O suficiente Para ser Marcado Como roxo E esse é o tipo De coisa Que acaba Sendo um pouquinho Absurdo Quando você Pensa sobre isso Ok Deixa eu pelo menos Ativar a graça Aqui E Fantástico Uou Pera aí Eu desci do torrent Automaticamente Definitivamente Não era o que eu imaginava Mas tudo bem Ok Tem uma arena de chefe Ali Vamos Deixar Tal arena de chefe Ignorada E deixa eu Continuar explorando Por aqui O problema é que Tem tantas raízes Que é Fácil Esquecer Por onde você Já foi Por onde você Ainda não foi Tipo É pra eu saltar Por ali Eu não Tenho Ideia Pera aí Não Acho que eu já fui Por essas raízes Deixa Deixa pra lá Se eu Ainda não fui Alguém Vai Me avisar E corrigir Com certeza Ok Eu poderia Ter ido ali Pra zona de chefe Etc Etc Mas Estou mais Interessado No momento Em seguir Por aqui Eu acho Que é assim Que você Chega ali Naquela região Do início Que tinha As formigas Enfileiradas Que me deixou Confuso Absoluta Absoluta Armadilha Ali Isso é Hilário Eu tinha Não dá pra você Desse De todo De todo mundo Assim Simplesmente Com alguns Saltos Bem Feitinhos Ali Meu A folhagem Ali Foi colocada Especificamente Pra esconder Aquele buraco Isso 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 é Trollagem Pura E Concentrada E Muito Bem Pensada E Discutida Peraí Certamente Não tem Só isso Por aqui Né Ok Certamente Tem Somente Isso Por aqui Ok Eu vou Precisar Dar uma Explorada Cerebral Nesse lugar Aqui De novo Vou ter que dar Uma explorada Cerebral Aqui em off Pra eu Conseguir Encontrar Aquele Caminho Ali Se é que é um Caminho que existe Mas Tanto faz A propósito Aqui Nós Encontramos O Godwin Ou Que sobrou Dele Honestamente A maioria Das pessoas Nem consegue Realmente Entender Pra o que Você tá Olhando Aqui Nesse exato Momento Mas tudo bem Uma coisa Que eu me pergunto Nesse exato Momento Não fazendo Sidequests Tem alguma Coisa Que dá Pra você Fazer Aqui Ok É aqui Onde você Enfrenta O campeão Da FIA Peraí Só um Certamente Não Não é verdade Certamente Não Ah Yeah Oh Você Luta Contra Um Depois Do outro A propósito O Roger É um Deles Era um Deles Será que Significa Que ele Vai morrer Lá No Na Na Zona Ou não Eu não Sei E agora Você Enfrenta Três De uma Vez Incluindo Lionel Coração De leão Mas O que Eu vou Fazer Aqui É Simplesmente Expamir Ei Você É meu Que Simplesmente Teleportou Pra Tras De mim E Ninguém Está Sendo Atingido Pelas Minhas Cinzas De Ok Deixa eu Simplesmente Dar uma Spameada Aqui Ok Spameada Parece Plenamente Varda E se Eu Fazer Um Pivô Atacar Pra Trás Depois Trocar Pra Frente De Repente É Algo Que Vale Sem Dúvida Alguma Vale Ok Agora Você Eu Vou Fazer Isso E Tchau Uau Isso Acabou Sendo Uma Luta Super Super Fácil Mas é Tem um Segundo Chefe Aqui Que você Pode Enfrentar Mas Isso Não é Exatamente Algo Que a Gente Possa Fazer Aqui Nesse Momento Tem uma Side Quest Inteira Pra A gente Fazer Mas Com Esse Teleport Nós Acabaremos Dentro De Lyndale Mas Especificamente Eu acho Que a gente Está No Começo De Lyndale Não é Verdade Eu Vagamente Estava Pensando Que Isso Aqui Seria Um Atalho Significativo Mas Não Acredito Que Isso Aqui É Eu Comecei A Tem Uma Zona Inteira Pra Gente Explorar Ali Mas Neste Momento Deixa Eu Simplesmente Descansar Nessa Fogueira Oh E a Melina Fala Com A Gente Ok Ok E Acho Que Aqui Ela Simplesmente Completamente Para De Falar Contigo Qual É Sério Questão De 200 Runas Para Conseguir O Próximo Nível Ok Eu Não Sei Mais O Que Utilizar Aqui Nível Ok Vamos Colocar Inteligência Até 22 Deixa Colocar Um Ponto De Fé Para Eu Poder Utilizar Alguns Encantamentos Se Eu Quiser Para Falar A Verdade Deixa Eu Ver Aqui Quais Que Eu Tenho Neste Momento Especificamente De Suporte Eu Tenho Curugente Cura Cura Para Veneno Fortificações Ok Nada Exatamente Bom Neste Momento Mas Essas Fortificações Aqui São Muito Melhores Do Que Você Possa Pensar E Agora Eu Posso Sente Dar Uma Equipada Eu Conselho Melhor Selo Aqui Neste Momento Bom Evidentemente O Único Que Eu Posso Utilizar Mas Isso Deixa A Gente Em Carga Pesada Então No Vale No Próximo Episódio Lyndale Pesada Pesada